Olá meus lernáticos, tudo bem com vocês? Hoje no Lili na Cozinha vou ensinar vocês a fazer torta de frango de liquidificador que o recheio de frango fica bem cremosinho, bem gostoso, olha isso, que dá para fazer também até empada ou outras tortas, né? Então vamos lá para a nossa receita de hoje E vamos começar com o nosso recheio Eu já cozinhei o meu frango na panela de pressão, já desfiei ele na própria panela, tá? Deixei ele cozinhar e desfiei na própria panela e agora eu vou refogar Eu coloquei um fiozinho de óleo, tá? Um pouquinho de alho e cebola, né? Para poder aí refogar e temperar o nosso frango que já está desfiado Então aí já tem alho, tem cebola, eu vou colocar agora um tomate, tá bom? Então eu coloquei meia cebola bem picadinha Vamos refogar, né? O nosso tomate junto com a cebola E em seguida aí, depois que está tudo refogadinho, eu vou colocar o meu frango que já está desfiado Aí tem mais ou menos um peito de frango, tá? Como eu falei, com vinheta na panela de pressão E desfiei ele na panela de pressão mesmo Porque eu gosto que ele fique assim com esses pedaços maiores Ele não gosta de triturar o frango, né? E o tempero, gente, é do gosto de vocês, tá bom? Agora aí tem 150ml de leite com uma colher de maisena E a gente vai mexer Que é a maisena que vai dar aquela cremosidade no nosso frango junto com o requeijão Aí eu coloquei corante, cominho e orégano, certo? E mexi, abaixa o fogo, tá? Porque começou a grudar no fundo da panela E fui mexendo Com aquele todo cuidado Mas aí eu coloquei uma colher de ketchup E mais um pouquinho de corante Para dar uma cozinha, porque estava muito branco E eu mexi por mais ou menos uns 5 minutos Até que cozinhasse a minha maisena, tá? Coloquei milho, mas você pode colocar azeitona, milho, ervilha Fica a critério de vocês Claro que o coentro não poderia faltar, né? Na nossa receita E, como eu falei, eu misturei aí Fui mexendo uns 5 minutinhos Desliguei o fogo Deixei esfriar para que a gente colocasse o nosso requeijão Agora vamos fazer a nossa massa Eu usei 2 xícaras de leite 120ml de óleo 1 ovo E agora eu vou colocar 2 colheres de queijo ralado Cuidado com o sal, tá? Lembrando que eu não coloquei sal no recheio E uma pitadinha de sal E vou bater essa misturinha aí Para que a gente possa acrescentar a nossa farinha de trigo Ingredientes vão estar na descrição do vídeo E uma coisa que eu vou dizer a vocês Eu cozinhei o frango com sal Então por isso que eu não coloquei sal E aí eu coloquei o equivalente a 2 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? E eu bati essa mistura até ficar bem homogênea Certo? E acrescentei Uma colherzinha de fermento em pó Porque minha farinha era sem fermento Mas vocês podem usar farinha com fermento Certo? Então eu bati até que a mistura ficasse bem cremosa aí Para a gente montar lá o nosso prato Com o nosso recheio já frio Eu coloquei 3 colheres bem cheias de requeijão cremoso Certo? Ou vocês podem colocar todo o potinho Mas eu preferi colocar só 3 colherzinhas Como eu falei em relação ao sal Eu já tinha cozinhado o meu frango com sal Por isso que eu não coloquei sal no recheio, tá? Porque o requeijão tem sal Então para não salgar Eu não coloquei Mas aí você prova o sal E ver aí se está bom para você Bom, eu untei uma forma Com óleo e farinha de trigo E coloquei a metade da massa embaixo Certo? E agora eu venho depositando o meu recheio Geralmente quando eu faço a torta Eu gosto de colocar queijo Né? Mas como hoje eu não tinha Foi sem o queijo mesmo Que fica ainda mais gostoso ainda Quando você coloca queijo mussarela aí Depois que você espalha o recheio Então muita ciência É só espalhar o recheio, tá? Com muito amor e carinho Uma torta bem generosa mesmo de recheio Sem pena nenhuma E gente, todo mundo aqui em casa Amou Não deu para todo mundo Foi uma janta maravilhosa aí Tá? Então eu espalhei todo o meu recheio Peguei um garfo para me ajudar a espalhar direitinho Bonitinho E acrescentei todo o restante aí Da nossa massa E levei ao forno pré-aquecido A 200 graus Até Por mais ou menos de 25 a 30 minutos Até que eu espetasse um palito E ele saísse limpo, tá? Quando ela ficar douradinha Bonitinha Você espeta o palito Já está pronto O nosso A nossa torta aí de frango Eu polvilhei orégano por cima E queijo ralado, né? Para ficar mais gostoso ainda Fica aí a opção de vocês Você pode colocar também queijo mussarela por cima Pronto, meus amores Torta saindo do forno Está quentinha Gente, fica bem cremosa Olha como fica essa torta Olha isso Não dá nem para cortar E fica bem saborosa, né? Como eu falei Essa massa aí Você pode fazer com outro tipo de recheio Que vocês gostam Com queijo e presunto Com salchicha também Que fica maravilhoso, tá? Olha isso Uma torta bem recheada mesmo Fica bem cremosinho É uma delícia Essa torta de frango A consistência dela é maravilhosa Então é isso aí, meus amores Se vocês gostaram de mais um vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Vê se o sininho está ativado Curta e compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Bye, bye Tchau